O PT governou o Brasil durante 13 anos. Hoje, diversas obras contra a seca estão paradas. O Nordeste concentra o maior número de obras paradas no país. A corrupção jogou pelo ralo bilhões de reais, tirando o dinheiro de quem mais necessita e que poderia ser aplicado na transformação da região. Começa agora o programa do presidente livre e independente, Bolsonaro 17. O Nordeste é a região com o maior potencial de crescimento do Brasil. Suas riquezas naturais e suas belezas encantam o mundo. Mas por que ainda existe tanta gente passando por necessidades no Nordeste? Por que muitos irmãos do sertão ainda vão embora para outras regiões em busca de uma nova vida? Está na hora do Nordeste escrever uma nova história. O choro da sanfona é um lamento nosso. É quase que um linho da desilusão. Uma falta de esperança, mas que não deixa nós baixar a cabeça, não. Eu sou uma terra onde meu povo é de alma nobre, de altivez. Não estou falando de riqueza material, não. Preste atenção. Eu estou falando de valores, de família e de costumes. Eu sou uma terra linda. Temos o melhor do Brasil. Fique bravo não de mais regiões. Nós somos irmãos. Meu coração é de todo mundo que vem pra cá. E o tanto de vento e sol que tem aqui. Dá pra virar energia, não dá não. Mais limpa e barata que o petróleo. Esco daqui. E o tanto que as nossas praias são bonitas. Eita, mas nós pode ganhar dinheiro demais com os grinhos que vêm aqui e fica tudo doido. Eu não tenho pai falso, não. Meu pai está lá em cima. Meu painho é Deus. E é de Deus que eu espero e confio no meu novo presidente. E meu novo presidente vai aumentar o Bolsa Família e ainda dá o décimo terceiro pra quem tem o benefício. Mas eu tenho fé e esperança que vai chegar o dia em que eu não vou precisar mais não. Eu quero emprego. Quero comida na mesa dos meninos. Quero água limpa e fresquinha. Eu quero dignidade. Quero que as escolas ensinem matemática, português, geografia. Minhas crianças são inocentes. Não vem com um livro de besteira pra elas, não. Eu sou o Nordeste e nesta eleição eu vou mudar de rumo. Meu voto não vai pra pau mandado, não. Onde já se viu o cabra ir pra cadeia perguntar pra preso o que tem que ser feito no dia seguinte? Tá me chamando de besta? Nesta eleição, eu vou é de Bolsonaro. Nordestino tem palavra e eu sei que o senhor também tem, capitão. É no seu olho que eu tô olhando. É na sua palavra que eu tô confiando. Até a vitória, se Deus quiser, meu novo presidente. Jair Messias Bolsonaro. Eu tô com a fé que Bolsonaro vai melhorar nosso Brasil. Eu vejo que agora é a hora da mudança. E nós precisamos acreditar nesse Brasil. Uma pessoa de pulso como é Bolsonaro, uma pessoa de garra. Ele está resgatando os valores da família, os valores morais. O nordestino acredita em Bolsonaro. Eu acho que a gente já viveu tempo demais escravo do PT. Jair Bolsonaro é a solução pra isso. Eu vou ter pra um funcionário. Eu voto em Bolsonaro, o meu partido é o Brasil. Irmãos do Nordeste, há pouco visitei o Estado de Israel, que tem uma área menor que o menor Estado do Brasil, que é o Sergipe. Lá chove menos que o semiárido nordestino. Mas lá, eles têm uma agricultura que lhes garante a segurança alimentar e ainda exportam para a Europa. Estive com o seu ministro da Agricultura. E eles querem fornecer tecnologia de modo que o povo nordestino do semiárido tenha também uma agricultura tão produtiva como a deles de lá. Olhando nos seus olhos, o Bolsa Família terá o décimo terceiro salário. Esses recursos virão do combate à fraude, o roubo e a corrupção. Aqueles que merecem continuarão recebendo o Bolsa Família. Juntos mudaremos o destino dessa nossa nação. Música Música